Olá, hoje a gente vai falar sobre introdução alimentar participativa. Eu sou nutricionista, eu sou a Anne, nutricionista, mãe da Ana e futura mãe do Tom. E a gente vai discutir um pouquinho como que deve ser essa alimentação, os horários, consistência e quando tem que começar. Então a introdução alimentar, ela deve iniciar por volta dos seis meses, tá? Por que os seis meses? Porque é quando a criança tem maturidade fisiológica e neurológica. Então é quando ela tem capacidade de digerir melhor os alimentos ou outros alimentos que não o leite materno ou a fórmula infantil. E nesse momento é quando a criança consegue sentar com pouco apoio ou sem apoio. Você vai começar a introdução alimentar quando a criança ainda não consegue sentar direito, e isso aumenta a chance dela, por exemplo, engasgar ou ter mais dificuldade ainda em aceitar as diferentes texturas. A alimentação, a gente tem que entender, quando começar a alimentar a criança, a introdução alimentar deve ser lenta, gradual. E a quantidade calórica que um bebê de seis meses, sete meses, oito meses consome é muito baixa. Às vezes é uma colher de chá de determinado alimento de arroz, feijão, de batata, do que for oferecido, tá? Você pode oferecer para a criança, tanto sentada no chão, quanto sentada no cadeirão, mas é fundamental a presença do adulto, né? De um acompanhante ao lado, que vai guiar essa introdução alimentar. Eu fiz com a minha filha, com a Ana, a introdução do tipo BLW, então é uma alimentação guiada pela criança, tá? Mas hoje a gente vai falar aqui, nesse vídeo, sobre a introdução alimentar participativa, que é aquela que, quando você vai oferecer o alimento, pode ser na colher mesmo, você não deve enfiar a colher na boca da criança, sem esperar que ela se movimente em direção à colher e mostre a vontade de consumir aquele alimento. Coisas importantes que não devem ser feitas, por exemplo, forçar a alimentação, ou usar um tablet, um celular, alguma coisa para distrair a criança, ou aviãozinho, ou sei lá o que seja, porque isso atrapalha a introdução alimentar. E uma outra coisa também que é bem chata, que muitas pessoas acabam fazendo, que é ficar limpando a boca da criança a cada colherada, ou raspando a boca da criança. Eu não gostaria de ser alimentada dessa forma, né? Então a criança, ela precisa, ela pode se sujar, ela deve se sujar, e se ela quiser, quando a gente estiver falando de consistência, é bem interessante, se você puder, né? Você pode oferecer a introdução alimentar em pedaços grandes, que ela possa agarrar o alimento, sem precisar pegar o formato de pinça, né? Que ela possa agarrar os alimentos e comer, e ter a autonomia de provar e colocar aquele alimento à boca, assim como ela coloca uma série de outras coisas na boca, né? Como você pode oferecer esse alimento amassado com um garfo? Nunca liquidifique o alimento, nunca peneire esse alimento, e nem utilize a água do músculo para cozinhar. Você não precisa pegar e desfiar o músculo, porque a criança com 6 meses, ela tem capacidade para consumir esse músculo desfiado, ou um ovo cozido, ou um peixe desfiado sem espinha, ou então pedaços mesmo de peixe, de carne, que ela vai sugar e vai explorar o alimento na sua forma íntegra, na sua forma inteira, né? Então é muito importante que a criança, ela tenha, por mais que você opte por fazer a introdução com alimentos amassados no garfo, é importante que você respeite, se houver recusa, você não oferece, oferece mais tarde, e se a criança quiser pegar com a mão, deixe o alimento, então você pode amassar a cenoura e deixar a cenoura num tamanho grande, que ela possa explorar essa cenoura e levar à boca se ela quiser, tá? E uma outra dica importante é sempre realizar a refeição junto da criança, então não só estar um adulto presente, mas você comer junto da criança, seja fazendo prato compartilhado ou em pratos separados, porque ela vai entender como que é essa logística de levar, ela vai te ver comendo, isso é extremamente importante, isso faz com que a organização não fique em diferentes horários, horário de comer da criança, horário de comer dos adultos, então a criança, ela não precisa beber em produção alimentar, ela não precisa almoçar às 11 horas da manhã e nem jantar às 5 da tarde, ele pode almoçar uma hora junto com você, ele pode jantar às 7 horas da noite, no mesmo horário que a família janta. Então essa convivência na hora da refeição, ela é extremamente importante, então eu sou super contra ter horário de criança e ter horário do adulto, então sempre que possível, priorize essa refeição na mesa, desde que a criança tenha seus 6 meses, porque ela participa da refeição, ela vai participar da refeição. Então essas são algumas dicas, eu vou gravar um outro vídeo falando do tema BLW, que muita gente me pergunta aqui nas redes sociais, no consultório, eu vou explicar um pouco melhor, mas aqui fica a dica da introdução alimentar participativa, então deixe a criança guiar esse desmame, e introduzir esses novos alimentos, lembrando que aos 6 meses, não é para incluir mamadeira, é para tirar as mamadeiras, ou diminuir as mamadeiras, que são no horário da refeição, e não, ainda mais, porque ela está comendo menos, ela tem que tomar mamadeira à noite, então se ela não está, não tem hábito de tomar leite, de fórmula, no momento de desmame, a ideia é que, se você pode ou não, enfim, diminuir o volume, a oferta do leite materno, mas você não precisa substituir por leite, você pode substituir por alimento, por refeição, então no lanche, no almoço, no outro lanche, no jantar, então a ideia é que a criança, por volta dos 7 meses, ela esteja fazendo as 4 refeições, o café da manhã, o almoço, o lanche da tarde, e o jantar, não precisa postergar, e todos os alimentos podem ser oferecidos, se for oferecer em pedaço, é importante procurar um profissional, para ver o que pode engasgar, enfim, tem maior risco de engasgo, então, o alimento que não deve ser oferecido, para menores de um ano, é o mel, e as castanhas, também tem alto risco de broncoaspiração, pipoca, enfim, a gente pode também gravar um outro vídeo, falando sobre os alimentos, agora de resto, alimentos in natura, legumes, verduras, frutas, qualquer fruta, pode ser oferecida, não precisa introduzir, começar com o suco de laranja lima, a Ana, a primeira coisa que ela comeu, foi brócolis, a segunda coisa foi cenoura, enfim, eu não vou lembrar agora a ordem, mas fruta não foi, foi no segundo dia, acho que no primeiro dia, ela comeu legumes, também não tem problema, absolutamente nenhum, a criança pode guiar, esse desmame, essa introdução alimentar, desde com alimentos sem açúcar, alimentos in natura, mas a gente vai, vão ter outros vídeos, para a gente discutir um pouquinho mais, por favor, deixe seu comentário, deixe sua dúvida, deixe sua pergunta, eu vou adorar responder, e a gente vai criando aqui, um relacionamento, de tirar as dúvidas mesmo, de introdução alimentar, que eu sei que é uma coisa, que angustia muito as mães, e eu vejo muito isso no consultório, eu espero que vocês tenham gostado, as dicas, e a gente se vê na próxima semana, com mais dicas de alimentação, nutrição e saúde, até! e aí, e aí, Obrigado.